Muito bem pessoal, vamos lá, vamos resolver esse sistema aqui, esse problema, usando o sistema de equações lineares, então vamos lá, o dobro de um número, vamos chamar esse número de x, adicionado, adicionado quer dizer somado ao triplo de outro número, ao triplo de outro número, então, o dobro de um número, o triplo de outro número, é igual a 17, o dobro de um número, adicionado ao triplo de outro número, resulta em 17, aí daqui, depois do ponto, está assim, se a diferença entre eles é igual a 1, se a diferença entre eles é 1, a diferença é a subtração, então, se a diferença entre eles, eles são os números diferenciados, se a diferença entre eles é 1, quais são esses números? Quais são esses números? Quais são esses números? Resolvendo o sistema. Então, nós vamos resolver esse sistema aqui, e vamos achar o valor de x e o valor de y, o x que eu achar aqui também é o mesmo daqui, o y é a mesma coisa, o y e o x é o mesmo nas duas equações, certo? Então, vamos lá, eu vou usar aqui o método da substituição, o método da substituição é o seguinte, consiste em você isolar uma das incógnitas em uma das equações, aqui eu tenho a primeira equações, aqui eu tenho a segunda equações, se eu isolar a incógnita na segunda, eu substituo na primeira, se eu isolar na primeira, eu substituo na segunda. Isolar quer dizer deixar uma das letras sozinha e depois substituir esse valor na outra equação. A gente costuma pegar a que tiver mais simples, mais simples, tiver na menor quantidade, tiver na unidade, né, um x, um y, melhor, melhor coisa. Então, vamos lá, vamos isolar o x aqui, porque não é o y, o y só foi negativo, depois a gente tem que mudar, mudar o sinal e tal. Então, vamos ver aqui já o que está positivo, ó, vai ficar assim, x é igual, x é igual a 1, o y, o y está positivo, muda de lado, muda de lado, muda de lado, pode ficar positivo, se você clicar em vermelho aí, tá vendo, ó, então eu isolei o x, o y passou positivo, eu vou colocar assim, ó, x é igual a 1 mais y, esse valor, ó, eu isolei aqui na segunda, isso aqui, aonde tiver x, eu vou colocar 1 mais y, aonde? Na outra equação, na primeira equação, então vamos lá. Então, aqui, ó, nesse lugarzinho aqui eu vou colocar esse valor, 1 mais y, porque x é igual a 1 mais y, lembrando que esse valor é provisório, né, a gente vai primeiro substituir isso para poder resolver o nosso problema, vou colocar em vermelho para saber que foi ele que a gente substituiu aqui, ó, 1 mais y, 1 mais y, ó, substituir o x aqui, mais 3y igual a 7, o restante eu repito aqui, ó, mais 3y igual a 17. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer ali a multiplicação distributiva aqui, ó, 2 vezes 1 e 2 vezes y, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes y, 2y. Tudo é positivo aqui, então fica positivo, ó, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes y, 2y, mais 3y, que é igual a 17. Vou reduzir os termos semelhantes aqui, ó. Então, eu vou ficar com o que? 5y é igual a 17. Olha o 2 aqui, ó, tá positivo, passa pra lá, negativo. Então, eu vou ter 5y é igual a 17 menos 2, 15. É só dividir. 15 dividido por 5. Então, meu y vale, que ele é dividido por 5, 3, beleza? Achei o y. Depois que eu acho o primeiro incógnito, é só eu pegar esse balão e substituir em qualquer uma das duas equações originais que eu tinha lá, ó. Então, eu pego esse y e coloco ele aqui, ó. Vai onde for mais simples. Então, vamos lá. O pessoal aí me trabalhava 5 horas da manhã, né? Então, vamos lá. Vou pegar esse aqui. E aí, no lugar do y, eu vou colocar o 3 aqui. Então, vai ficar x menos 3 é igual ao, isolando o x, quem tá negativo, passa positivo. O 1 tá aqui, continua onde ele tá. Quem passa, passa depois, não antes, hein? 1 menos... Menos não. Tá negativo, passa positivo. O x é igual a 4. Acabou. Isolei, passou no plano do sinal. 1 mais 3, 4. Então, ó. O y vale 3 e o x vale 4. E o par ordenado aqui, ó. O x vai sair do primeiro e o y vai depois. Lembrando o seguinte. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal. Quando eu resolvo o sistema desse jeito, pode ser pelo método da soma, pelo método da substituição, que vai dar o mesmo valor. Agora, eu tô achando um ponto. Isso aqui representa uma reta e isso aqui representa outra reta. Eu tô achando um ponto onde essas duas retas se cruzam. Onde elas se cruzam, formam um ponto comum. Elas só se cruzam uma vez, né? E quando eu se cruzam, eu tenho ali um ponto comum. Que é esse ponto aqui, ó. Onde o x é 4 e o y é 3. Por exemplo, aqui, ó. x é 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. E o y é 3. 1, 2, 3. As duas retas, elas vão se cruzar aqui, ó. Claro que tem aí os pontos onde as retas cruzam o eixo y e tudo mais. Mas elas vão se cruzar aqui, nesse ponto, nas coordenadas x, y, que eu acabei de encontrar. Então, essas duas retas, é por isso que é chamado sistema linear. São duas linhas. Mas essas duas linhas, elas se encontram num ponto comum. Elas se cruzam. Bom, pessoal. Lembrando. Eu apaguei aqui. Agora vamos fazer pelo método da adição. Nós acabamos de fazer pelo método da substituição. Onde o x deu 4 e o y deu 3. Vamos fazer agora pelo método da adição. O método da adição consiste no seguinte. Eu vou somar a primeira com a segunda. Só que nessa soma, o ideal tem que acontecer o seguinte. Uma dessas incógnitas, x ou y, tem que sumir. Tem que dar zero. E quando que numa soma eu tenho o resultado zero? Quando eu somo quantidades iguais, mas com sinais opostos. Por exemplo, se eu somar 2x com menos 2x. 2x menos 2x dá zero. Ou então, 3y menos 3y dá zero. Só que é o seguinte. Para fazer isso, ou eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 2. Ou eu tenho que multiplicar isso aqui por 3. Só que o número que eu usar para multiplicar isso aqui, eu tenho que multiplicar todos os termos da minha equação. Vamos usar o 3? Então vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar tudo aqui por 3. Porque aí eu elimino o y, né? Eu vou colocar de vermelho aqui. Você pode fazer uma lembrança, o primeiro a todo, e fazer a sua multiplicação aqui. Sem problema. Eu vou colocar de vermelho para a gente ver aonde que eu fiz o 8, tá? Então, toda ela vai multiplicar por 3. Então vai ficar assim, ó. x vezes 3. Menos y vezes 3. E 1 vezes 3. Agora eu vou realizar a adição, a soma. Vou somar esse com esse, esse com esse e esse com esse. Eu expliquei por 3 aqui. Então, ó. 2 mais 3. 2x mais 3x. 5x. 3y menos 3y. Ó. Zerei. Soma de termos com a mesma quantidade, mas sinais opostos, dá 0. 17 mais 3x. 17 mais 3x. 20. 20. 20. 20, 21. 20. 20. 20.